Estamos a jogar. Porque ironia, lhe chamam a calçada da glória, caminho que ao subir conduz ao céu. E quanta vez a vida, pelo contrário, nos mostra que ao subir com sua cruz, a bondade de Jesus teve o prémio calvário. E essa mulher, que o destino fez perder, só uma calçada sem ver, a sua longa descida, guia o bairro alto, roubou-lhe há muito a memória, para que ela não veja a glória em que descansou a vida. Fiquei fechado por vencer, não pude evitar um mau juízo, apenas porque alguém não sobrevê. E essa mulher, que o destino fez perder, só uma calçada sem ver, a sua longa descida. E o bairro alto, roubou-lhe há muito a memória, para que ela não veja a glória em que descansou a vida. E o bairro alto, roubou-lhe há muito a memória, para que ela não veja a glória em que descansou a vida. Aplausos 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 Aplausos